Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz integral na panela de pressão. É muito fácil de fazer, rapidinho faz e fica muito gostoso. Porque se você for fazer ele na panela convencional, panela normal, nossa demora demais, né? Então olha, eu vou fazer uma porção pequena. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de azeite. Se você não tem azeite, você pode usar o óleo comum. Mas é mais gostoso fazer com azeite. Olha, aqui eu tenho cebola e alho. Tem mais ou menos meia cebola, cebola média. Vamos dar uma refogadinha. Aqui eu tenho uma cebola cortada em cubinhos. Dá uma refogadinha nela. Aqui eu tenho duas xícaras de arroz integral. Então a gente vai colocar aqui, né? Vou colocar uma folha de louro, já tá lavadinha, higienizada. É só pra dar um saborzinho leve, né? E o sal. A gente vai colocar, mais ou menos, uma colher de sobremesa de sal. Pra esse tanto de arroz aqui tá bom. E pra cada xícara de arroz, você coloca duas xícaras de água. Não precisa ficar fritando muito, não. Deixar fritar o arroz. Então eu já tenho separado aqui de quatro xícaras de água. Vamos mexer. Depois a gente vê se precisa mais água. Geralmente eu coloco. Acho que eu vou colocar meia xícara a mais. Ó, meia xícara de água a mais. Tô colocando. Só pra garantir que vai ficar bem cogidinho. Agora a gente coloca a pressão. Tampa aqui. E vai ficar aqui. A hora que pegar a pressão, você conta dez minutinhos. Desliga o fogo. Deixa ela sair o ar sozinha. Não faça isso. E abre. Se ele precisar de um pouquinho mais de cozimento, e não tiver seco ainda, você tampa e deixa. Mais uns dois, três minutinhos no máximo. Tá? E depois eu volto aqui mostrando como que ficou. Vamos deixar pegar a pressão. Vamos ver se tá bom. Como que tá o arroz. Olha. Ainda tem água. E não tá bom ainda. Então, eu vou dar uma mexida. E colocar a pressão de novo. Tá? Vamos ver. Não tá bom. Vou deixar mais um pouquinho. Deixar mais uns... Três minutos. Aí eu volto ver como que ficou. Olha. Acabei de abrir. Não mexi ele ainda. Olha. Ficou soltinho, gente. Olha isso. Ó. Agora eu vou tirar daqui. Colocar numa travessa. Olha como que ficou bonito. Olha. Gostoso, né? Vou colocar um pouquinho no prato. Ficou soltinho. Vamos ver como que ficou. Quero só um pouquinho. Só pra experimentar mesmo. Você pode comer com... Reito de frango grelhado. Ó. Só pra experimentar. Ficou excelente. Ficou uma delícia. Uma delícia mesmo. E é isso, gente. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E deixa seu like aí, ok? E beijos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.